Ô Max! Ô, tem óleo co laxista né e já? Não! Ó, pai, estou a cada um zero, né coxa! Do Palmeira é isso! Agora tudo que vai fazer! Tô ficando rapazes! Posso nos botar? Vou nos botar. As duas maiores competentes! Que eu não tinha até fока... Ah, hoje o Palmeira... Não scurrião! Não! O Palmeira é o Zicurinho! O Palmeira é o Zicurinho, cara. É! Eu para o Unius! É verdade que... Dois meses. 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 Dois. Dois meses. Dois. Dois meses. Dois meses. Dois. 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 Dois.